Olá Policial Civil, estamos iniciando mais um Simpol Entrevista, programa produzido pelo seu sindicato que traz as mais diversas personalidades para um bate-papo com a categoria. Eu sou Enoch, presidente do Simpol DF. A meu lado, a presidente do Sindep DF, Cláudio Alcântara, que também conduzirá esta entrevista. Durante a transmissão, o chat do YouTube estará aberto para que os espectadores possam se manifestar com perguntas e opiniões. É importante ressaltar que o respeito e a serenidade devem ser observados durante toda a entrevista. Na edição de hoje, nós temos a honra de receber a deputada federal, Érica Cocay. É uma boa noite, uma boa noite para a Cláudia, para a Noque e para todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. É uma alegria estar aqui. Claudinha? Prazer é todo nosso em receber a senhora aqui, ainda mais que a gente tem muitas perguntas a fazer. Nós vamos aqui num bate-papo, bem tranquilo. Isso. O nosso programa é estilo podcast, bem tranquilo. A gente só quer que a categoria, nesse momento que a gente tem muitas dúvidas em relação a emendas, a medida provisória, então a gente vai aqui. Então eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. assim, dizendo aqui. Como grande conhecedora da luta e da história pela valorização dos policiais civis, a senhora poderia fazer uma explanação sobre a sua percepção a respeito das perdas salariais sofridas pela categoria policial civil nos últimos anos? Não, com certeza. É inegável que você teve uma perda salarial, houve uma política de considerar de uma forma absolutamente injusta e nociva o país, servidores e servidoras como inimigos públicos. Então houve toda uma retração dos reajustes no que diz respeito ao serviço público durante o governo federal, que foi derrotado nas urnas, nas últimas eleições. Então nesse sentido se elegeu. Eu lembro muito do então ministro da Fazenda dizer que colocava a granada no bolso do servidor. Sabe o que é colocar a granada no bolso de um servidor? É colocar a granada no bolso da população. Porque o servidor, um policial civil, ele serve a população. Um professor serve a população. Um profissional de saúde serve a população. Então nós tivemos uma retração. E tivemos ainda a reforma da Previdência, que aumentou a alíquota. Então, portanto, houve uma diminuição dos salários dos policiais aqui no Distrito Federal. Então nós já tivemos uma categoria que era uma das melhores remuneradas do Brasil inteiro. E esse processo foi tendo uma precarização muito grande dos salários das remunerações. Então, portanto, este processo que nós encerramos recentemente, com a edição da medida provisória, que em verdade ainda está em curso, porque a medida provisória precisa ser aprovada. Ela tem um prazo de até quatro meses para ser aprovada na Câmara. Mas eu diria que o seu efeito é um efeito imediato. Então, portanto, nós já temos assegurados os reajustes que foram negociados. Mas ainda há muito que se percorrer, porque nós precisamos voltar à isonomia com a Polícia Federal. É isso. Uma das emendas, inclusive, que eu elaborei, que eu estou apresentando, é considerar o que é o princípio da própria lei. Ou seja, você tem que ter uma isonomia do ponto de vista remuneratório, uma isonomia do ponto de vista previdenciário, cuidar da Polícia Civil e dos ex-territórios com a Polícia Federal. Então, portanto, eu acho que nós tivemos uma grande conquista, sem nenhuma dúvida. E os sindicatos, os dois sindicatos, trabalharam de forma muito harmoniosa, como trabalhou de forma harmoniosa também a bancada. Porque tem interesses, que é o interesse da nossa cidade, dos profissionais que asseguram o bem viver aqui no Distrito Federal, que eles perpassam qualquer opção partidária. Deputada, eu gostaria de fazer o seguinte, eu acho que quem está nos assistindo deve estar pensando o seguinte, como a senhora falou que tem quatro meses para essa medida provisória ser assinada, e se nesse período ela não for assinada, ela não for analisada, o que acontece? Ela, se em quatro meses não for analisada, ela caduca. Então, acho que é um quadro extremamente difícil de acontecer. Até porque ela é uma medida provisória que não carrega nenhum tipo de oposição. Ela tem uma unidade, não apenas da bancada do Distrito Federal, mas ela tem uma unidade do conjunto dos parlamentares. Então, não é uma medida provisória, diria eu, que carrega polêmicas. Nós temos uma relatora, que é a senadora Leila, que é uma relatora bastante comprometida com as forças de segurança aqui no Distrito Federal, com o Distrito Federal, porque o compromisso com as forças de segurança é um compromisso com o Distrito Federal. É um compromisso com cada um e cada um de nós, com as pessoas que moram na nossa cidade. Então, portanto, o que se trata neste momento é de promovermos uma série de discussões. As emendas devem ser apresentadas até a próxima segunda-feira. O prazo de emendas na medida provisória é muito curto. E aí vai se instalar uma comissão mista, e essa comissão mista vai discutir. Pode realizar audiências públicas e tal. Enfim, é um processo de maturação das proposições que chegam, para que a relatora possa apresentar o seu parecer, que também será discutido. O parecer da relatora, nele ainda cabem destaques. Você pode fazer destaques. Se ela não contemplou uma emenda X, você pode destacar aquela emenda para votação em separado. E depois de aprovado na comissão, ele passa a ser submetido, será submetido às casas para que seja aprovado. Eu não tenho receios, não tira meu sono, eu diria, a possibilidade da medida provisória caducar. Porque não há movimentos nesse sentido. O que nós temos que assegurar é a atlamentação mais rápida possível. Porque todos os prazos, eles são prazos máximos. Então, portanto, você pode encurtar a apreciação desta medida provisória. Mas, eu diria que fazer com que ela tramite mais rapidamente não pode significar um prejuízo no aprofundamento das discussões que a medida provisória levanta. Porque, veja, nós tivemos o reajuste, essa proposição, e eu acho que foi importante assegurar a proposta original. Ela é muito boa para a polícia, ela é melhor para a polícia civil do que o reajuste linear, porque a maior parte da categoria terá um percentual maior do que teria se houvesse uma linearidade de 18%. Mas, assim, foi importante tudo isso, esse processo. Agora, é preciso avançar em outros aspectos. Primeiro, é preciso construir um novo processo negocial. Eu sempre digo isso, assim, que é uma dupla paternidade, acaba sendo uma dupla ofandade. Então, você tem um processo de negociação duro e árduo com o governo local. O governo local encaminha a medida provisória, ela vai passando de ministério em ministério. Isso aí, Chabinjão, ela tem uma apreciação do ministério, no caso da segurança, do ministério da justiça. Enfim, ela vai passando em vários ministérios. Então, nós estamos sugerindo, que é uma emenda que é muito discutida, então, sugerida, inclusive, pelo Sindepo, mas também discutida com o Simpol, que nós tenhamos uma mesa única. É uma mesa única com o governo federal. Que ali você, o governo federal indique todos os seus representantes, que você possa estabelecer um único processo de negociação. É óbvio que você tem um prazo ainda para fazer discussões. E eu tenho uma noção de que todas essas emendas, elas também terão discussão com o governo. porque nós queremos fazer uma construção que seja uma construção muito sólida. Como nós temos a senadora Leila bem comprometida com os interesses das categorias, das forças de segurança, e, ao mesmo tempo, com bom trânsito com o próprio governo, com a presidência do Senado. Enfim, acho que a gente pode avançar. E aí eu diria que algumas preocupações. Primeiro, com a isonomia. É preciso colocar, e nós fizemos uma medida para assegurar a isonomia, para assegurar que haja a mesma, que não haja distinção do ponto de vista remuneratório, nem previdenciário da Polícia Civil com a Polícia Federal. Nós apresentamos essa emenda, ainda que nós não consigamos incorporá-la no texto do projeto de conversão, ou seja, do projeto onde se apresenta um parecer sobre a medida provisória, que, via de regra, ele vai ter diferenças na medida provisória original, ainda que nós não consigamos introduzir, mas nós precisamos abrir a discussão, ter esta discussão. Eu não sei, vocês estavam presentes, hoje, na solenidade, mas me chamou a atenção a fala do ministro Flávio Dino, onde ele disse, inclusive, que como o presidente Lula tem demonstrado uma sensibilidade com as forças de segurança, será sensível para apreciar os novos pleitos. Os pleitos, eles dizem, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E penal. E penal. A penal é a regulamentação, né? É da própria carreira. Então, você veja, se nós temos hoje uma diferença que diminuiu, mas que ela deve estar por volta de 10% ainda, ou mais, um pouco mais, talvez. Isso só para a classe especial, né? Porque para as demais classes, terceira, principalmente, ainda continua... É, é uma variação um pouco maior, de quase quantos por cento? Quase 20. Quase 20. Uma variação de 10, chegando até quase 20. Então, veja, esta variação, se você tem a reestruturação da carreira da Polícia Federal, ela vai aumentar. Porque se você reestruturar a carreira da Polícia Federal e esquecer a Polícia Civil, vai aumentar essa diferença. E nós já tivemos a isonomia. A isonomia foi assegurada e ela foi mantida durante... Eu acho que durante os governos do Lula se manteve sempre a isonomia. Até o governo da Presidenta Dilma era... Depois que saiu a Presidenta Dilma é que houve essa... E havia o compromisso da Presidenta Dilma de assegurar a manutenção da isonomia. e ela foi, digamos, foi vítima de um golpe. Não tenho nenhuma dúvida hoje, de forma muito mais concreta do que até então. Houve um golpe contra a Presidenta Dilma e essa isonomia se desconstruiu. Então, portanto, é muito importante que nós possamos... Aí tem uma emenda que nós fizemos por sugestão do SINDEP, que é uma emenda que eu acho que é bastante interessante, lúcida, bastante importante, que é assegurar... Que também eu acho que o SINPOL também trabalhou nessa perspectiva e tem uma emenda semelhante do deputado Rafael Prudente. Ou seja, de assegurar que qualquer negociação com a Polícia Federal envolva a Polícia Civil. Que nós tenhamos um processo de negociação coadunado. Isso é importante. Então, veja, nós estamos discutindo a isonomia, que é uma emenda única e exclusiva que nós estamos apresentando, relembrando a origem da própria Polícia Federal e a lei, que é uma lei única. Então, portanto, resgatando os princípios da própria lei. Mas nós temos uma emenda que é semelhante a ela, tem também uma emenda do deputado Rafael Prudente, para que nós asseguremos qualquer negociação com a Polícia Federal que seja também, que envolva também a Polícia Civil. Acho que a gente tem que avançar nisso. E eu penso que precisamos conversar com o Ministério de Gestão, precisamos conversar com o Ministério da Justiça, porque, veja, não sei se vocês perceberam, mas no dia que houve a assinatura do PLN, havia muita incompreensão, eu diria, das relações salariais entre a Polícia Federal e a Polícia Civil. Então, veja, o próprio presidente Lula, quando eu falei com ele... Ele ainda perguntou, desculpe, só interromper essa hora, ele ainda perguntou assim, ué, mas qual é a que ganha mais? Você lembra? Eu lembro. Quando nós falamos, Lula, é preciso assegurar a isonomia entre Polícia Civil e Polícia Federal, ele perguntou quem ganha mais. E o ministro Dino também apresentou alguma coisa, Cláudia, eu chamei a Cláudia, e falei, vamos aqui conversar com o ministro, Cláudia, porque o ministro, ele está, ele precisa saber do que está acontecendo aqui na Polícia Civil. Nós aqui, a Polícia Civil do Distrito Federal, eu falo nós porque tem um sentimento de pertença, de pertencimento, é a nossa polícia aqui do Distrito Federal, nós aqui estamos com uma defasagem com relação à Polícia Federal. Então, tem uma preocupação, é óbvio que nós queremos a valorização dos policiais federais, nós queremos a valorização dos policiais do Distrito Federal. Ninguém aqui está dizendo que não queremos que eles tenham o seu fortalecimento e a sua valorização salarial. Mas, nós queremos que a Polícia Civil também participe desse processo. Isso é uma emenda que a gente vai ter que trabalhar muito sobre ela. Pelo que eu entendo desse processo de negociação, a relatoria, ela sempre tem uma preocupação de conversar com todos os atores, e em particular com o governo federal. E uma outra coisa que não diz respeito à Polícia Civil é a questão do auxílio-moradia dos bombeiros e dos policiais militares. E tem uma preocupação grande, porque o TCU tem julgamento marcado para quarta-feira sobre isso, ou seja, aí não se discute o mérito, mas está se discutindo a autoria, e o corpo técnico se posicionou na perspectiva de não pagar mais esse auxílio-moradia. Então, na verdade, você ganha daqui e perde dali. Então, portanto, anula em grande medida o que foi a conquista. E não seria só não pagar, seria cobrar todos os valores pagos que, no entendimento deles, seriam indevidos. Você fica devendo. os policiais, os bombeiros passam a carregar uma dívida. Uma dívida, acho que foi em 2014 que isso, é que houve esse benefício e você tem quase 10 anos, nove anos, por volta disso. Em 2013, dez anos. Foi no governo Agnello. Foi em 2014, se não me falha a memória, mas por volta disso. Nove, dez anos de concessão de um auxílio que você pode ser obrigada a pagar. Extremamente injusto com os policiais e os bombeiros militares. Sim, isso. Fala aí, Claudinha, quer mais alguma pergunta? Aqui é bate-papo. Aqui é que eu não quero ter... Indeputada, a senhora falou que a gente teria condições de antecipar a votação desse projeto de lei agora, que foi a nossa medida provisória. Vale a pena? Ou vamos esperar os quatro meses? Ou é melhor esperar os quatro meses? Acho que depende do processo de negociação. Eu acho que... Vamos supor que a gente consiga fazer uma boa negociação com essas emendas que seja uma negociação frutífera. Então, se é uma boa negociação... Depende do processo de negociação. Agora, por isso que eu digo, a gente pode tentar acelerar, mas isso não pode prejudicar a melhoria da própria medida provisória. supondo que a gente ainda precisa amadurecer no processo de negociação sobre determinadas medidas. É assim, nós temos várias emendas que foram colocadas e a relatora vai ter um posicionamento. Algumas ela aceita, outras ela pode já rejeitar, não acatar. Por isso que é importante, se eu me interromper, acho que a gente... Porque é interessante, porque a gente até convidou a Cláudia hoje, a gente está lá no Palácio do Planalto, falei, nós vamos fazer o nosso programa, adaptada a Érica, que a categoria já até reconheceu, já abraçou ela da forma que... Tanto que ela está defendendo, porque uma coisa que a Cláudia pode até dizer aqui é que a Polícia Civil, quando ela abraça um parlamentar, um político, ela carrega para sempre. Ela abraça de verdade. Ela abraça e... Podem falar o que quiserem, esquece as questões ideológicas. Isso aí você pode falar, porque você viu lá, você estava lá na nossa poça, inclusive aqui, até te agradecer aqui, você esteve lá presente, falou muito bem lá para a gente no seu discurso. E acertei, né? Acho que amanhã será assinado a medida para o Flávio. Não, foi. O Capeli também, o doutor Ricardo. O Capeli me falou também, me convenceu, está tudo encaminhando, porque eu queria valorizar muito, eu acho que, eu vi algumas faixas que vocês fizeram, agradecendo a ministra Esté. Eu penso assim, primeiro a sensibilidade do presidente Lula, mas assim, a ministra Esté, nós tivemos uma discussão, uma conversa com ela, eu, a Leila, o Randolfe, os parlamentares conversando com ela sobre essa questão dos prazos e tal, tudo mais. E ela dizia o seguinte, me chamou muita atenção, eu falei sobre isso na pós, mas me chamou muita atenção que ela falava assim, eles não podem perder mais. Então, é preciso acelerar. Foi. É preciso acelerar. Então, ela tinha muita preocupação, porque nós queríamos, já tínhamos fim do processo negocial, nós queríamos ver se aprovávamos ainda, se havia sessão do Congresso ainda no mês de junho, para ter folga acerca disso. E ela dizia isso. E não foi possível, a Câmara não funcionou, naquele período, enfim, por uma série de motivos não foi possível. E ela me ligou, é na quinta-feira, quinta-feira eu falei com ela, e ela, quinta-feira da semana passada, e ela me disse, fique tranquila, porque o pagamento vai sair nesta folha. E eu dizia, não, mas aí tem gente que está dizendo, teria que ser a medida provisória até sexta. Não, sexta ela não vai sair. Ela vai sair segunda ou três. O presidente Lula está viajando. Quem vai assinar é o vice-presidente. Mas ela vai sair em tempo hábil. Em tempo hábil. Nós estamos fazendo um esforço imenso e nós estamos assegurando, dizendo para você ficar tranquila, que vai sair na folha de julho. E aí, eu lembro do que ela falou lá adiante, quando a gente ainda queria a sessão do Congresso para aprovar o PLN, no mês de junho. E ela disse, eles não podem perder mais. não dá mais para que eles fiquem esperando. E aí, depois, eu encontrei com ela na quarta-feira, eu acho, e ela dizia assim, não falei que era certo? Então, deu tudo certo. Então, ela falou assim, olha, eu tive que fazer uma coletiva nove horas da manhã, anunciar tudo muito mais cedo, acelerar tudo para poder fazer valer o pagamento no mês, na folha deste mês para ser, enfim, incorporado pelos servidores a partir do começo de agosto. Eu penso que foi muito séria a ministra, muito firme, e tudo que ela disse que iria acontecer, ela aconteceu. Por isso, né, Cláudia? Só que, antes da Cláudia falar, por isso que eu acho importante, nesse momento, essas emendas, principalmente essa que o deputado Rafael, que a gente está construindo, que a gente vai construir junto com você, que acho que seria importante, nessa hora, estar junto, caminhar tudo junto, que a gente vem fazendo isso, você viu, ao longo de todo esse processo, entidades, aqui, o sindicato, o SINPOL, o SINDEPO, os próprios deputados distritais, os federais, a bancada num todo, tanto é que o próprio ministro Flávio Dino citou lá. então, assim, eu acho que seria um momento, porque, o que a gente começou a perceber, acho que você mesmo percebeu isso, a deputada, que o próprio governo federal falava pra gente, falou, vamos procurar alinhar, por isso que eu quero te trazer aqui um debate importante, a questão do GDF estar participando no processo, porque a gente vê que sempre há essa questão, essa desonância, que é aquilo lá atrás, você lembra de que um queria, depois era o outro, você lembra, você falava sempre isso pra gente, e a gente foi assim, a gente está tentando dentro de uma emenda, né, Cláudia, que a gente está colocando aqui, que até vai estar dizendo, ela já conhece o teor da emenda, ainda não, né? Eu acho que já conhece, sim, porque ela já apresentou a emenda que a gente mandou. Das instituições, segurando a participação das instituições? É, eu já protocolei, protocolei a emenda. Para as entidades representativas, no caso, o SINPOL, o SINDEPO, estar na mesa de negociação, a gente está discutindo com o governo federal, a gente sentiu que faltou isso pra nós, né, a gente está presente. Fomos chamados só no último momento, só no último, e isso foi graças, graças, e a gente tem que, que a gente só foi ser chamado ali, muitas vezes, pela pressão dos parlamentares naquela reunião, quando eles fizeram aquela proposta que todo mundo saiu indignado, a do parcelamento de três anos, de três vezes, né? Três vezes e 18%. Era linear, 18%, três vezes e era quatro e meia, quatro e meia, quer dizer, então, eu acho que, entendeu? Então, eu acho que a partir desse momento, eu acho que abriu-se assim uma oportunidade que eu acho que é única da gente resolver essa questão da polícia civil, a definição que a gente fala, vínculo jurídico, a definição, que acho que é importante. Nós acreditamos que o momento seja esse, nós precisamos resolver isso, são muitos anos de criação da polícia civil e há muitos anos os policiais, os delegados vêm fazendo essa solicitação, essa reivindicação e essa reivindicação nunca é atendida, porque é muito difícil nós não termos quem é realmente, com quem que nós devemos tratar. É o que ela falou, a dupla fandade. Com quem que a gente vai tratar? E eu estava fazendo um estudo esses dias sobre a polícia civil, lá atrás, então a gente vê que no ano de 1965 para 66 até 67 Eu ainda não era nascido. Era história, eu estou estudando a história. E aí a polícia civil, ela ficou num verdadeiro limbo. Ninguém tratava da polícia civil nem no Distrito Federal e nem na área federal. Foi quando houve a divisão, eram todas uma única polícia e aí houve a divisão para a polícia federal, para a polícia civil, para o corpo de bombeiro e polícia militar. E foi dado um prazo de 30 dias para que essas pessoas pudessem optar, fazer a opção para onde elas gostariam de ir. Todos tiveram a mesma opção, todos, porque era uma polícia única. E aí então, a gente verificou que a polícia militar e o corpo de bombeiros, logo, eles ficaram dentro da Secretaria de Segurança Pública. E a polícia civil, ela ficou no limbo, não se tratou, entendeu? E isso era ruim porque quando ela não tem quem vai tratar, ela não tinha também quem fosse trazer o orçamento para ela, naquela época, considerando que o Distrito Federal ainda não era como é o Distrito Federal hoje. Tanto eu acho que era a prefeitura. Era uma prefeitura, exatamente. Não era governo do Distrito Federal, era prefeitura. Era um prefeito, não tinha governador. Era nomeado pelo Presidente da República. Então, é histórico essa situação da Polícia Civil ficar no limbo sem saber a quem recorrer. Então, a gente vê a nossa Constituição, a gente entende que é um governo, é um Distrito Federal, é um quadradinho que foi criado dentro do Estado, mas esse quadradinho é o Distrito Federal. E esse Distrito Federal, ele diz respeito a todas as ações administrativas praticadas pelo governo federal. Então, não tem como a gente acreditar hoje, até pela legislação toda que a gente vê, que a Polícia Civil não seja a Polícia Civil do Distrito Federal. Até o próprio nome já está ali, Polícia Civil do Distrito Federal. E daí, a gente tem que ficar brigando ano após ano para a gente ter algo escrito que nós somos, na realidade, temos que ter todo o nosso reajuste, nosso tratamento com o governo federal. E é óbvio que, sendo Polícia da União, a gente precisa estar alinhado em todos os aspectos, aspectos salariais, com a Polícia Federal. Esse é que é o problema de você ter uma mesa com a participação do governo do Distrito Federal. É assim, que, em princípio, quando você fala as instituições, você, de certa forma, assegura. Mas, assim, quando você fala que é uma mesa com o governo do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, você está dizendo que você quer participar da mesma discussão da Polícia Federal, você cria, talvez, uma contradição. Como é que a Polícia Federal vai estar em uma mesa discutindo a sua remuneração com o governo do Distrito Federal, que não tem qualquer tipo de vínculo com ela? Então, por isso, é que nós fizemos uma opção, ainda que você possa assegurar a participação das instituições, de criar uma mesa que seja uma mesa que possa contar com o governo federal e com as entidades, porque é preciso valorizar as entidades. As entidades é que elas fazem a ponte entre a própria categoria e os instrumentos de negociação. Mas, toda sorte, porque também a gente fala da dupla ofandade, ou seja, do governo local e o governo federal, mas no governo federal o processo é muito moroso também. É bastante. Porque você tem que passar, você dá a entrada e você vai passando, passa para o Ministério A, passa para o Ministério B, tem que ter o aval do Ministério. A Polícia Federal está passando por isso. Está passando por isso. Então, você tem uma série de... Então, você precisa construir... Por exemplo, o governo federal fez uma boa coisa, o Ministério da Gestão, que é criar um sistema de negociação. Então, ele cria mesas permanentes de negociação, ele cria mesas pontuais e mesas transitórias, que você pode trabalhar a isonomia da Polícia Federal, pode ser uma mesa transitória, para você assegurar a isonomia. Mas, a partir de lá, é uma mesa permanente, que é uma mesa num processo de negociação junto com a Polícia Federal. Eu acho que esse desafio é muito grande e é um desafio que tem uma urgência, porque nós sabemos e hoje, eu já falei, mas é só para lembrar de novo, a fala do ministro Dino. Então, ele encaminhou já os projetos de reestruturação das polícias para o Ministério da Gestão. E aí, a gente não pode aceitar que esse processo de reajuste ele seja um processo que seja equivalente a uma reestruturação da Polícia Federal. Não, a Polícia Civil já teve o seu reajuste e tal. Não, porque nós ainda temos uma defasagem com relação à Polícia Federal. E se você faz uma discussão de reestruturação apartada da Polícia Civil, a defasagem vai aumentar. Então, a gente, penso eu, que a gente pode enfrentar essa situação, mas vocês acabaram de ter um reajuste e tal, 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 e agora nós estamos lidando com... Não, não. Esse reajuste não supre a defasagem que se construiu a partir do governo Temer. A partir do governo Temer que se estabeleceu a quebra da isonomia com a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então, é preciso maturar muito essa discussão para que nós possamos, para que a gente não permita que haja essa apartação. Se houver apartação, a gente vai ficar cada dia mais distante do processo de isonomia. Pois é. Deputada, para nós que estávamos hoje na solenidade, ouvir o ministro Dino falar da questão da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, e não citar a Polícia Civil que é mantida, que é mantida pelo governo federal, entendeu? Foi muito triste. E nós já ouvimos vários policiais comentando que realmente nós somos órfãos, né? Porque até as pessoas ou o governo que realmente é o nosso pai, que é o governo federal, esquece que nós existimos. Então, para a gente é muito triste. Infelizmente, por conta disso, os sindicatos têm trabalhado bastante para que a gente realmente coloque no texto da lei, no texto da legislação, um dispositivo que seja muito claro e que realmente diga quem é o nosso pai. Nessa emenda, a gente está fazendo uma escolha. E a nossa escolha não é porque a gente acha que o governo federal é melhor ou o governo do Distrito Federal. A nossa escolha é com base na Constituição. E é a Constituição que diz que a Polícia Civil é organizada e mantida pelo governo federal. E é por isso que a gente está fazendo essa escolha. E a resolução do TCO aponta nessa perspectiva também. Então, assim, há uma consolidação, só que ela não se reflete num cotidiano negocial que seja favorável à própria Polícia Civil. E, assim, então, portanto, eu penso que a discussão desta emenda de incorporação de que os processos negociais sejam ou sejam concomitantes ou unificados, eu penso que é absolutamente fundamental. Eu devo ter uma reunião na semana que vem com o secretário Feijó, que foi importante no processo de negociação. Bastante. Foi ele que teve, suspendeu a mesa, foi negociar e trouxe uma solução para esse processo de reajuste, né? E tentar sensibilizá-lo com relação a isso. penso que fim do prazo de emendas, segunda-feira, eu acho que nós deveríamos marcar o mais rapidamente possível com a relatora para saber qual é a visão que ela está tendo, como é que ela está pensando naquelas medidas, mas, paralelamente, a gente precisa estabelecer um processo de negociação com o governo, o governo federal, para que a gente possa negociarmos com a relatora e até juntos, né? Porque se a gente fecha, porque a relatora ela pode dizer, não, mas eu estou de acordo com essas proposições, vamos trabalhar para que elas possam ter maioria, porque isso vai para a votação. Então, a relatora, o voto dela é importante, mas o voto dela pode ser, pode ser no plenário, na comissão, não acredito, mas no plenário ele pode ser não ser acatado. você pode fazer emendas, destaques, pode fazer destaques sem emendas. Então, é um processo de negociação, que é agora que está... Uma coisa que eu acho que é até bom a gente tirar um pouco até a dúvida em relação que a categoria tem, é até a questão de... Ou até a minha também, vou até falar aqui, acho que é de tudo. Essa mesma negociação que a gente está propondo para a participação, acho que tem que ficar até claro, até para o pessoal entender, que o pessoal sempre vai pensar, poxa, então os militares vão estar junto? Não, eu acho que seria interessante aqui a senhora até frisar, porque a situação dos militares, como você já até frisou aí a questão de outros auxílios deles, eu acho que ela não pode... Porque a gente sempre vê aquela coisa que os militares, eles aqui do... Principalmente do DF, eles querem que tenham um tratamento isonômico entre as duas corporações, entre as corporações, entre polícia civil, corpo de bombeiro militar, e a gente vê que não pode ser assim. Porque eles têm um regime jurídico próprio, têm sistema previdenciário diferente, aposentadorias totalmente diferentes, existe N benefícios que eles possuem direitos, né? O cita aqui, a gente tem que citar a questão da licença especial, o pecúnio, que nós policiais civis não temos. Então, eu acho que é importante aqui até a gente estar aqui acompanhando o pessoal saber, né? que essa busca, porque ficou muito marcado pro pessoal que nós, eu e a Cláudia aqui, que nós estamos nessa tratativa desde a lei do GDF, que nós estávamos querendo fazer que tivesse essa isonomia. Não. Em momento nenhum, a gente sempre precisou. Nós somos entidades representativas da carreira polícia civil. E tem um detalhe muito claro que a gente também não pode esquecer, né, Enoque? Que o próprio STF já decidiu que não existe paridade, exonomia, nada, entre policiais militares e policiais civis, por todas as razões que o Enoque já falou. Então, é um texto muito claro e ele não é um texto antigo, é um texto recente. Isso. Então, não há que se falar nisso. Nós temos todo o interesse, acho que todos nós, de que tenhamos uma polícia militar valorizada. Claro, com certeza. Um governo valorizado. Então, tem uma emergência que eu já falava sobre ela, que é a questão do auxílio moradier, que eles estão em risco aí não de ter um empoderamento da sua própria remuneração, mas ter um decréscimo. Então, é grave isso. É grave porque a corporação está muito aflita, eu diria, as corporações, estão muito aflitas porque você, como a Cláudia disse, você não apenas deixa de ganhar, como você tem que pagar o que você recebeu durante todos esses anos. Então, esta é uma emergência. Agora, é preciso depois ver como é que a gente trabalha também com relação às forças de segurança e ao processo de negociação. Nós estamos aqui, as emendas, elas são bastante objetivas. As emendas, elas falam da questão da mesa única, da mesa única da Polícia Federal com a Polícia Civil e dos ex-territórios, a Polícia Civil do DF e dos ex-territórios e o governo federal. Ponto. Isso é que se fala, que nós estamos falando da isonomia da Polícia Civil, da Polícia Federal, que é urgente, que nós possamos construir os mecanismos e que a gente simplesmente não assista o aumento da própria defasagem. e nós precisamos ter mais fôlego, ter mais discussão sobre como faz um processo com todos, com todas as forças de segurança que também seja mais célebre. Mas, neste momento, as nossas emendas dizem respeito à isonomia da Polícia Federal com a Polícia Civil. Tem uma emenda que o Sindepo sugeriu que é uma boa emenda sobre o gatilho de concurso público, que eu acho que é uma boa emenda, que, a partir de uma defasagem superior a 20% de pessoas, do quantitativo de pessoas, que o governo do Distrito Federal tenha autorização automática para realizar concurso. Não precise de autorização legislativa. É uma boa emenda que nós estamos adaptando para a Polícia Militar e para... Nós apresentamos a emenda da Polícia Civil, porque é uma realidade que tem suas diferenças, e apresentamos emendas semelhantes dos 20%, mas uma outra emenda, que é uma outra legislação, inclusive, não é a mesma legislação que rege a Polícia Militar, o Corro de Bombeiros. É uma legislação diferente da legislação da Polícia Civil. Então, nós estamos fazendo emendas separadas. Agora, tem uma urgência que a gente está bastante preocupado. A Senadora Exalci também apresentou emenda nessa perspectiva do auxílio-moradia. E tem uma outra sugestão do Sindepo, que eu acho que é bastante interessante, é o que vem do movimento sindical, ou seja, a importância do movimento sindical, é inegável. A contribuição é que o movimento sindical deu nesse processo de negociação e em todos os processos negociais, que é a questão da liberação do dirigente sindical. Então, nós também apresentamos essa emenda para segurar a liberação do dirigente sindical, para que ele possa fazer valer a vontade da categoria. Se ele foi eleito pela categoria, ele foi eleito para representar os interesses da categoria. Então, portanto, ele precisa ter disponibilidade para que ele possa exercer essa função. É um respeito à própria categoria e à vontade da categoria. Nós apresentamos também essa emenda. Então, assim, nós estaremos sempre trabalhando para fortalecer a remuneração e as condições de trabalho da Polícia Militar do Corpo Bombeiro. São forças importantíssimas para o bem viver aqui do Distrito Federal. Mas, no que diz respeito à isonomia e o processo negocial, nós estamos trabalhando especificamente Polícia Civil e isonomia com a Polícia Federal. E veja, isso, mas isso começa, ou, como diz o poeta, todo ponto de chegada é um ponto de partida também, ele começa a ser uma discussão para tentar fazer uma discussão depois de como se dará a mesa nas forças de segurança, todas as forças de segurança que recebem pelo Fundo Constitucional. O que o governo federal, em verdade, ele, o Fundo Constitucional, não tem poder de utilizar-se dos recursos do Fundo Constitucional. Então, assim, ele não pode pegar o recurso do Fundo Constitucional e jogar para a Saúde Federal ou para, enfim, para a política de acesso, qualquer política pública federal. O fundo, ele é, a Constituição é clara sobre o seu, ou nítida, sobre a sua aplicação. Então, ele vai para manter, organizar, ou para financiar as forças de segurança e cabe à união à sua própria organização. Inclusive, essa questão do Fundo Constitucional, a gente sabe hoje muito bem que para a área da segurança é onde está havendo o menor investimento, percentual. Hoje está em torno de 44%, não é, Cláudia? Se não me engano. Em torno de 44%. Isso. Do montante que foi definido para a segurança pública. Isso. Mas se a gente olhar tudo que foi, que aumentou o fundo, tal, o que está sendo disponibilizado para as forças de segurança é muito pouquinho. Muito pouco, muito pouco. A gente está quase chegando. Porque ele teve um reajuste recorde. Record, muito grande. E nós acreditamos que no ano que vem também. Essa foi a primeira discussão que nós fizemos com o governo federal. Eu falei assim, só o, se você vê a proporcionalidade do que é investido na força de segurança. E aplica essa proporcionalidade no aumento, coloque essa proporcionalidade de 44%. No que foi no aumento, isso por si só, esses 44% do aumento já é suficiente para o reajuste. Essa foi um grande argumento porque o governo federal não tinha tanto entendimento. Eu acho que agora está mais fácil fazer uma série de negociações depois de todas as mesas. Isso. eu acho importante. Eu só queria deixar claro para quem está nos assistindo que a gente não está querendo criar nenhuma indisposição com as forças militar, nem com o pessoal do bombeiro, de jeito nenhum. O que a gente tem trabalhado é porque a nossa lei que é o nosso regime jurídico que é 4878-65, ele é claro que ele é aplicável à Polícia Federal e à Polícia Civil. Tanto é que está se fazendo lá no Ministério da Gestão e Inovação, salvo engano, uma alteração nessa lei 4878 e está se mudando só os tópicos que dizem respeito às transgressões administrativas. E essas transgressões administrativas, elas são aplicadas da mesma maneira, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil. Então, é uma lei só para as duas carreiras. Então, por isso a gente briga por essa exonumia. lembrar o que o Capelli falava na posse do Simpol. Ele dizia o seguinte, o que possibilitou o avanço das negociações foi a unidade. Isso. E eu acho que a gente sempre tem que estar cuidando desta unidade no processo que está posto. Ele dizia assim, a unidade entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil possibilitou que a gente tivesse força para poder fazer essa conquista. Como nós queremos um processo negocial vinculado à Polícia Federal, nós queremos construir uma unidade que faça valer o que é previsto na lei. Então, como você dizia, a lei é clara sobre isso. É isso, sim. Estamos quase chegando ao final. A gente vai aqui dar os agradecimentos às entidades aqui, Sintepo, Simpol, não tem como agradecer todo o seu trabalho desenvolvido ao longo desse longo processo de negociação que acabou que a gente, igual o pessoal lá na nossa posse, tudo falou que a gente tem que conquistar, tem que comemorar que foi uma conquista. A senhora muito bem sabe como é que foi o processo, foi muito trabalhoso, custoso, negociação, mas a gente tem que comemorar. Mas tem que agradecer também o acesso que a senhora dá às entidades, tanto ao Sintepo, como ao Sintepo, ao seu gabinete. Queria agora que você desse aí umas últimas palavras direcionadas direto para a categoria, se despedindo, para a gente poder encerrar aqui o nosso programa. Eu diria que foi uma alegria conversar nesta tarde e dialogar com a categoria. Nosso mandato está absolutamente à disposição. Eu diria que a gente entregou a chave do mandato para a luta, que é a luta justa dos policiais civis aqui no Distrito Federal. O caminho se abriu, eu penso. Então, assim, eu sempre digo que a gente tem que valorizar muito as nossas conquistas, porque elas são sempre degraus para outras conquistas. Então, portanto, valorizar este processo de negociação, todo o processo que se deu, é importante. Nós estamos felizes, porque nós temos hoje uma realidade, o recurso está na Folha e vai estar disponível para os policiais. Mas é que isso sirva para que nós tenhamos energia e força para as outras discussões. É preciso, e aí eu concordo com a Cláudia, o momento é extremamente propício, porque tem sensibilidade. Veja, o governo, em tempo recorde, ele concedeu os 9% de reajuste para os servidores públicos federais. Então, foi uma negociação muito rápida e estabeleceu um sistema de negociação. Eu acompanho, eu venho do movimento sindical, eu fui presidenta dos sindicatos bancários de Brasília, a única mulher a presidiu os sindicatos bancários de Brasília, mais de 60 anos o sindicato. E eu sei que as categorias às vezes faziam greve para abrirem processos de negociação. E não havia negociação para serem vistas, serem escutadas. E agora há um sistema de negociação que para nós, eu estive lá no lançamento do sistema, eu fico extremamente feliz que haja um processo estabelecido, há um sistema de negociação onde é permanente, é para que todas as categorias sejam escutadas. Nós queremos estar fazendo essa discussão nesse sistema de negociação junto com a Polícia Federal. Muito bem. Claudinhas, suas últimas palavras para a gente encerrar. Nossa, eu quero aqui agradecer o convite do Simpol para participar deste momento. Para mim, um momento extremamente importante, especial, é a primeira vez que eu participo. Então, eu quero agradecer o Simpol, quero também aqui agradecer a nossa deputada porque ela não só colocou o gabinete à nossa disposição, ela esteve à nossa disposição, andou conosco, brigou conosco, brigou conosco com outras pessoas, com a gente não. brigou pela gente, brigou por nós. Isso teve o tempo inteiro ideias para a gente colocar nas nossas emendas, e algumas que nós não conseguimos e ela queria e ela conseguia, falou, não, eu tenho que fazer. Isso demonstra o empenho, a dedicação e o envolvimento, tanto é que agora a senhora fala nós, então já tem aquele sentimento de pertencimento, e nós agradecemos demais da conta esse pertencimento da senhora, esse envolvimento, e eu tenho certeza que os policiais civis, os delegados que estão nos assistindo também gostariam de estar falando aqui para a senhora todas essas palavras elogiosas e carinhosas que eu estou proferindo porque eu sei que não é um sentimento só meu, mas é hoje da nossa categoria, da maioria, a gente não tem dúvida disso. E a vitória é da categoria, a categoria compareceu muito, assembleias muito representativas, você participou das nossas assembleias, você viu como era os delegados também, houve uma participação, isso é a vitória da categoria, foi, foi, é, claro, a Cláudia acho que já falou tudo, ainda mais como eu falar mais nada, acho que o sentimento que a Cláudia transmitiu para a senhora deputada é o mesmo que eu recebo também aquele de muitos colegas que queriam estar aqui podendo falar, te abraçar, te agradecer todo esse empenho, o Simpol está de portas abertas, assim como o seu gabinete, eu creio, está aberto para o Simpol, o Simpol está aberto para a sua equipe, para a senhora também, se ela já esteve lá com a gente conversando, é, eu acho que é isso, acho que o nosso tempo já deu, é, que pena, né, que pena, a conversa tão boa, é, acho que deu para esclarecer muitas coisas, muitas coisas, a falar de forma muito esclarecedora, mas, infelizmente, nós temos um tempo para encerrar, vou aqui, direcionar agora a, a, nossa categoria, agradecer a todos os colegas, né, dizer uma boa noite, que estavam nos acompanhando, é, fiquem com Deus, e, quarta-feira, nós teremos aqui na nossa bancada, o deputado Rafael Prudente, perfeito, boa noite, um abraço a todos, Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Bom final de semana.